Olá Sandra, boa tarde! Olá, Andréia! Olá a todos que estão a entrar, boa tarde! Vamos só esperar mais um bocadinho e depois vou começar. Andréia, diz-me por favor se tiveres aí se já posso começar. Vou escrever aqui qual é o nosso tema. Então, acho que já posso começar. Não sei, Andréia, por favor dá-me o teu feedback, mas eu vou começar. Então, muito obrigada a todos que estão aqui a fazer-me companhia. Espero também ser uma ótima companhia para vocês. Desde já quero agradecer a Aromáticas Vivas pelo convite, por estar aqui pela segunda vez consecutiva nesta rúbrica que eu acho muito, muito interessante, que é a nutrição no sofá. E como veem, estou no meu sofá novamente. Vou-me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Ana Cláudia Gonçalves, sou nutricionista, tenho uma página no Instagram que é a Dica da Nica, onde partilho receitas saudáveis, dicas de nutrição. Portanto, se esse é um tema que vos interessa, podem ir lá a seguir. Vou ficar muito contente. E quero-vos dizer que ao longo deste direto sintam-se totalmente à vontade para me fazerem perguntas. Estou totalmente disponível para responder. Se não quiserem fazer através aqui do chat, podem colocar por mensagem privada na minha página. Vou ter todo gosto em responder. Então, o tema de hoje, quando a Aromáticas Vivas me contactou e fez o convite, eu pensei imediatamente neste tema, na alimentação saudável, como iniciar e não perder o foco. Portanto, é o nosso tema de hoje. E porquê é que eu decidi trazer-vos este tema? Porque Março está a chegar, não é verdade? E Março é aquele mês onde muita gente começa a fazer o chamado projeto de verão. Aquele projeto em que a alimentação se transforma, fica uma alimentação muito mais saudável. As pessoas apostam tudo agora para o verão, para chegarem ao verão com aquele corpo que desejam. Mas a alimentação é muito mais do que um projeto de verão. A alimentação deve ser um estilo de vida e não um projeto de verão só. Infelizmente, ou não é, muitas vezes contactam pessoas e vão às minhas consultas pessoas extremamente desanimadas, extremamente frustradas a dizerem-me que não conseguem ter uma alimentação saudável, que até começam, até iniciam esse processo, esse processo de transformação, mas que passado mês estão super desmotivadas a acreditarem que não vão conseguir nunca ter uma alimentação saudável. E o que é que eu me deparo? É que muitas vezes, lá está, as pessoas até iniciam esse processo, só que iniciam sem qualquer tipo de ajuda profissional, iniciam sozinhas e querem os resultados todos para ontem. Tem que ser tudo muito rápido, ou seja, eu tenho que começar a ter uma alimentação fantástica amanhã. E este processo de reeducação alimentar é um processo que demora o seu tempo, que não é de hoje para amanhã que o vamos conseguir fazer, mas com foco, com determinação e com persistência, acreditem que todos nós conseguimos ter uma alimentação saudável e todos nós conseguimos transformar a nossa alimentação numa alimentação que nos promova mais saúde. Portanto, hoje vou-vos dar algumas dicas para então começarem a ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação que vos promova saúde e, acima de tudo, que não percam o foco, porque acho que isso é o fundamental. Então, a primeira dica e muito, muito importante, peço desculpa, tive que beber um bocadinho de água, é criarem, definirem o vosso objetivo. É muito importante definirem o vosso objetivo, ou seja, o porquê de quererem mudar os vossos hábitos alimentares. Seja qual for o motivo, seja porque querem perder peso ou só porque querem ganhar qualidade de vida. É importante terem isso bem definido. Imaginem sempre o vosso objetivo. Imaginem um prédio de 20 andares e a Sandra está aqui a dizer que em confinamento às vezes é difícil parar de comer. É, Sandra, é verdade, não é um tempo fácil e nós já falámos muito da fome emocional, que é o que ocorre muitas vezes quando estamos assim mais ansiosos, mais estressados. Portanto, depois se quiserem rever o direto, está lá na página da Aromáticas Vivas, podem rever. Mas esta estratégia do objetivo é super importante e é algo que eu trabalho bastante em consulta de nutrição. É imaginarem o vosso objetivo como se estivesse no topo de um prédio de 20 andares. E vocês estão cá em baixo, no piso zero. E pensam assim, ok, eu daqui a x tempo, daqui a meio ano, eu quero alcançar este meu objetivo. Este tempo que vocês traçam tem que ser um tempo que vocês tenham a perceição que vão conseguir alcançar, não é? Então, se eu sei que não tenho uma alimentação que me promove saúde, eu não posso esperar que daqui a um mês eu tenha uma alimentação completamente diferente. Pensem sempre, é humanamente impossível vocês de uma passada só chegarem, ou seja, subirem as escadas todas para alcançarem o topo, o vigésimo andar. Então, já definimos o nosso objetivo, sabemos que daqui a meio ano, é um exemplo, queremos estar então no topo do nosso prédio, mas para já estamos aqui, no piso zero. Então, o que é que é importante? Definirmos as metas, definirmos as nossas metas. Isso é o que nos vai levar até ao topo do nosso prédio, até atingirmos os nossos objetivos. As metas são os pequenos passos que nos levam até ao nosso objetivo. E essas metas devem ter um timing, ou seja, eu sei que quero alterar, por exemplo, quero começar a beber mais água e quero que essa meta tenha, por exemplo, um timing de 3 semanas. Eu daqui a 3 semanas quero estar a beber mais água. Isso é essencial trabalhar, isso é o que vos vai dar o ânimo, a motivação para atingirem os vossos objetivos. Porque o objetivo é algo a mais longo prazo. E no fundo, se não criarem aqui estas pequenas metas, o que vai acontecer é que vão perder totalmente o foco, a motivação e lá está, deitam tudo a perder. Nunca se esqueçam, e isto é fundamental, e é uma coisa que eu costumo sempre dizer aos meus pacientes, nunca queiram dar um passo maior do que a perna, não é? Ou seja, até há pessoas que vão conseguir subir duas escadas de cada vez e chegarem ao objetivo mais rapidamente. Outras que vão subir mais lentamente. O importante é chegarem. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo e não se comparem com ninguém, ok? É fundamental não se compararem. A única pessoa com quem vocês se podem comparar é com quem vocês eram ontem. Ou seja, como é que eu era ontem? Como é que eu estou hoje? Melhorei? Ok, estou no bom caminho, vou continuar. Ok? Nunca se comparem. Isso é das piores coisas que vocês podem fazer. E é daquelas coisas que nos corta logo a motivação, o ânimo, e que vamos acabar por desistir do nosso objetivo, que é, no fundo, a reeducação alimentar. Ter aqui uma alimentação melhor, que nos vai promover mais qualidade de vida. Depois, outra coisa importantíssima, não sei se têm dúvidas acerca dos objetivos e das metas. Podem colocar, não tenham medo. Portanto, a próxima dica, a próxima estratégia e que, na minha perspectiva como profissional que trabalho na área da nutrição, é planearem as refeições. É fundamental. Eu, em consulta, às vezes é muito engraçado ver a cara dos meus pacientes quando falo nisso. Quando falo, olha, a partir de agora vamos trabalhar aqui então o planeamento das refeições. E eles ficam assim, muito assustados, a olhar para mim como se fosse um bicho de sete cabeças. Isto do planeamento das refeições. A verdade é que não é fácil. É a criação de um novo hábito. É pegar e começar a planear as refeições que nós vamos fazer ao longo da semana. Mas perderem tempo a fazer este planeamento vai fazer com que não aconteçam tantos deslizes. Por exemplo, quem é que nunca aconteceu o seguinte? A quem é que nunca aconteceu? Chegámos a casa ou quem está em teletrabalho até ficou a trabalhar um bocadinho até mais tarde. E depois pensa, ai, já são horas de jantar. Eu não planeei nada, eu não tirei nada do descongelador. Portanto, se calhar vou fazer aqui uma coisa mais rápida e acabámos por fazer um frito. Ou uma comida que se calhar nem é assim tão saudável. Isso de certeza que já vos aconteceu. Certo ou errado? Estou aqui a dizer algo que nunca aconteceu a ninguém? Pois, mas quando planeiam as refeições, isso raramente vos acontece. E ao início até podem, ou seja, aqui fazer um passinho mais pequenino, que é Vou pensar naquelas refeições onde eu costumo cometer assim mais alguns deslizes. Então essas vou planear. E depois, à medida que me vou habituando a planear as minhas refeições, Vou começar a planear o meu dia alimentar todo. Desde o pequeno almoço até ao jantar. Exatamente, Patrícia. Quando não planeámos, muitas vezes acabámos por recorrer a uma pizza. Isso é comum. Isso acontece. É verdade. Porque naquela pressa do dia-a-dia, naquela azáfama do dia-a-dia, Vamos acabar por cometer esses deslizes. Portanto, já sabem, dica número 3, começar a planear as refeições. Então, depois, outra dica, outra estratégia que eu acho que é assim fundamental, É terem muita, muita atenção àquilo que têm em casa, ao tipo de alimentos que têm em casa. Se sabem que não conseguem resistir a determinado alimento, não tenham. Evitem comprar. Óbvio que dentro da alimentação saudável, há espaço para, de vez em quando, Comermos aqueles alimentos um bocadinho mais golosos que nós gostamos. Mas, se sabemos que não conseguimos resistir a esses alimentos, e os temos perto de nós, Principalmente agora, que passámos muito mais tempo em casa, Vamos acabar por andar sempre a petiscar. E agora é mais um bocadinho, e agora é mais um bocadinho. E quando andamos por ela, já comemos, por exemplo, a pasta de chocolate inteira. Porque não conseguimos ficar pelo quadradinho. Isto é só um exemplo. Portanto, se é algo que não conseguem mesmo, que adoram e não conseguem parar de comer, Não tenham em casa, deixem mais para aqueles dias de festa, para um dia assim mais esporádico. Para o dia a dia não vale a pena. E para vos ajudar nesta escolha, nestas escolhas alimentares, é fundamental. E é algo que eu também trabalho bastante em consulta de nutrição, Que é a leitura e a interpretação dos rótulos. Isso é algo mesmo muito, muito importante. Através da leitura dos rótulos, vocês vão conseguir fazer escolhas alimentares muito mais inteligentes. Quem é que nunca, por exemplo, viu a publicidade? Tanto aqui no Instagram, como na televisão, Vê algum produto que até parecia super saudável, A publicidade era super apelativa, E depois até foram ver e aquilo nem era assim tão interessante. Isso acontece muito. Nós olharmos para um alimento, ele pode ser super interessante a nível nutricional, Mas depois quando vamos consultar ali a lista dos ingredientes, a declaração nutricional, Afinal, é daqueles alimentos que podem perfeitamente ficar no supermercado, E não têm interesse nenhum em trazermos para casa. O tipo de alimentos que, de facto, devemos consumir em maior quantidade, Até são aqueles que nem têm rótulos, Como a fruta, os legumes, as sementes, por exemplo. Esse tipo de alimentos, quando têm rótulos, é porque vêm embalados, Mas vocês forem à lista dos ingredientes, apenas diz, por exemplo, arroz ou nozes. Portanto, optem sempre por alimentos que não precisam de rótulo, E quando optarem por alimentos com uma lista de ingredientes um bocadinho mais complexa, Quanto menor a lista de ingredientes, melhor o alimento. Mas o ideal é sempre perderem um bocadinho de tempo no supermercado a analisar todos esses parâmetros. Lista de ingredientes e declaração nutricional. E depois, é uma coisa que vocês costumam fazer, têm por hábito, digam aí, Se têm por hábito consultar o rótulo, analisar o rótulo, Se para vocês ainda é assim algo um bocadinho complicado, não sei, digam lá. E, acima de tudo, e fundamental é, Um erro não significa que vão desistir. Cometer um erro, cometer um deslize, não significa desistir. Imaginem uma situação. Vocês até se esquecem hoje à noite de tomar banho. Vocês vão deixar de tomar banho? Eu acho que não, é assim. A menos que queiram manter o distanciamento social para sempre, não é? Vocês amanhã vão retomar a vossa rotina, não é? De banho, vão tomar banho outra vez. Por isso, é quase como na alimentação saudável. Se houver um deslize, se há um dia que até cometemos algumas falhas, digamos assim, Não quero dizer que amanhã já temos que desistir e nunca mais vamos conseguir ter uma alimentação saudável. A Filipa colocou-me aqui uma questão que é, sem consulta eu ensino a ler os rótulos. Sim, na consulta de nutrição é sempre algo que eu trabalho, é a leitura e a interpretação de rótulos. Dou vários materiais depois para as pessoas também conseguirem levar consigo nos telemóveis, para o supermercado, para ajudar nessa tarefa. A Carla diz que não tenho o hábito de consultar o rótulo, o erro grave. Mas pronto, vamos sempre a tempo, ou seja, estas transformações vamos sempre a tempo de as fazer. E lá está, é criar aqui as tais metas. Se calhar uma das metas pode ser mesmo isso, leitura e interpretação de rótulos. E como eu estava a dizer, não é por falharmos uma vez, não é? Que vamos ter que desistir ou que nos temos que sentir que já não temos motivação, já não temos foco. A alimentação saudável é algo, é um equilíbrio, não é um conjunto de regras que a primeira coisa que falhamos, ok, já sou o pior e nunca mais quero ouvir falar disto. Não, é todo um processo, é algo que leva o seu tempo, que não pode ser de um dia para o outro. Todas as transformações levam o seu tempo, não é? Nenhuma transformação se faz de um dia para o outro. E lá está, é o que eu disse já no início, quando às vezes queremos dar um passo maior que a nossa perna, acabamos por voltar a estar caseiro. Por isso mais vale fazer as coisas com consistência e chegarmos ao nosso objetivo do que tentar mudar tudo, tentar num instante ser aqui perfeitos, porque a perfeição afinal nem existe, não é? Não sei se têm alguma dúvida relativa a este tema. Todos estes parâmetros são algo que, de facto, tudo isto é trabalhado em consulta de nutrição, a vossa motivação, a definição de objetivos, a criação de metas, para que não haja esta perda de motivação que é fundamental. E acreditem, todos vocês conseguem fazer esta transformação, todos vocês conseguem ter uma alimentação que vos promova mais saúde, mais bem-estar, e não ser só um projeto de verão. Agora, o que é que vamos fazer? Passo seguinte, não temos aqui dúvidas, portanto, passo seguinte, vamos... Não sei quem é que vai fazer a receita comigo. Alguém vai fazer aqui a receita das brusquetas comigo ou não? Só eu é que vou cozinhar. Então, vamos então para a cozinha agora. Vou-vos levar até lá, vou desligar a câmera e encontrarmos-nos na minha cozinha. Pode ser até já, um minuto, não desliguem. Cá estamos nós, já na minha cozinha. Vou-vos pôr aqui mais direitinhos. Não sei se com a luz, acho que com a luz fica melhor, conseguem me ver melhor. Então, vamos agora fazer o quê? Hoje, a receita que vos trago é uma receita italiana, mas que eu adoro fazer. Faço várias vezes. Faço tanto para entradas como para brunch. Às vezes gosto de fazer assim, uns brunchs em casa e agora que não podemos sair, torna-se uma opção muito mais viável. São umas brusquetas de tomate, queijo fresco e manjericão. O que é que vão precisar para esta receita? Muito fácil. E depois isto também vocês vão adaptando conforme os ingredientes que tenham em casa, ok? Portanto, vamos utilizar pão. Isto é essencial, o pão é um ingrediente aqui que não pode faltar, é o pão. Tomate. Eu vou utilizar tomate cereja e tomate xuxa miniatura, mini. Vamos precisar de pimenta preta, de azeite, de queijo fresco. Mas podem usar, eu estou a utilizar o queijo fresco light, mas podem utilizar, por exemplo, também o requeijão light. Também fica ótimo. Vamos precisar de alho, de vinagre balsámico ou outro vinagre que tenham em casa, sal, orégãos secos e o nosso manjericão. Assim, para dar um toque mesmo especial a esta receita. Então, qual é o primeiro passo? Vamos colocar o nosso pão na torradeira. Não sei se alguém está a fazer. Portanto, se alguém está a fazer comigo, coloquem o pão a torrar. Eu vou colocar na torradeira, mas podem também colocar no forno, não há problema nenhum. Portanto, vamos pôr aqui o pãozinho a torrar. Esta parte é opcional. Eu gosto de a fazer porque o pão fica mais estaladíssimo e depois vamos pincelar aqui com um bocadinho de azeite e alho. Quase parece, assim, umas tostinhas. Já alguém fez esta receita em casa? Contem-me lá. Já costumam fazer esta receita ou já conheciam esta receita ou é, assim, algo novo que eu vos trago? Então, a diferença entre o queijo fresco normal, Sandra, e o light, a versão light, é mesmo na quantidade de gordura. E por isso é que eu digo sempre, para optarem pela versão light. Ok? É essa a única diferença. Então, agora, vamos começar por fazer o quê? Eu já tenho aqui os meus tomates lavados. Vamos cortar o tomate em pedaços pequeninos e colocá-los dentro de uma taça. Vamos lá? Eu não sei se vocês sabem, mas o tomate tem imensa vitamina C e a vitamina C ajuda aqui a reforçar o nosso sistema imunitário e também ajuda na absorção do ferro. Eu não sei se vocês sabiam, eu já falei quando fizemos o húmus no último direto, eu já falei da absorção do ferro e aqui da vitamina C, mas é ótimo, por exemplo, quem tem anemia ou, por exemplo, para quem tem as necessidades de ferro aumentadas, pode juntar à alimentação. Por exemplo, aos almoços e aos jantares o tomate, que é rico em vitamina C e ajuda a absorver o ferro. Sabiam disso ou não? Ou é uma novidade? É uma dica que eu vos estou a dar. Qual é o tipo de pão? Este pão eu fiz em casa, Sandra. É pão, lá está, é de mistura de farinhas. É quase aqui como um pão de mistura. Mas lá está, o que eu recomendo é sempre os pães mais escuros, de farinhas menos refinadas. Por exemplo, o pão de centeio, o pão de mistura, são sempre melhores opções. Comparativamente com o pão branco, obviamente, a nível de teor de fibra, conseguimos encontrar muito mais fibra nesse tipo de pães mais escuros. Mas, para esta receita, podem utilizar o pão que tiverem em casa. Não precisam de sair de casa para comprarem um pão diferente. Não é essa a ideia. A ideia desta receita é vocês fazerem um bocadinho com os alimentos que têm em casa, com os temperos que mais gostam e não sair de casa para comprar nada. Agora, assim, fiz, mas com outros ingredientes. Esta receita, propriamente, nunca fiz. Ótimo, Carla. Então, eu acho que devia experimentar porque fica muito boa. E como acrescentámos aqui o queijo fresco, também aumentámos, não é? Damos aqui, temos aqui no queijo fresco, o queijo fresco é rico em proteína e aumenta a saciedade. Ou seja, esta receita também fica ótima para um lanche. Fica mesmo muito, muito boa. E agora, assim, que começa a vir aqueles dias de mais calor, mais solinho, acho que esta receita é mesmo muito interessante para vocês acrescentarem aos lanches. E aproveitar que muitos de vocês podem estar mais tempo em casa agora e dedicarem-se, assim, a fazer uns lanchinhos mais diferentes, mais elaborados. Elaborados, que, no fundo, acaba por ser bastante, ui, bastante rápido. Este tomate está aqui, opa, a dar-me luta. Partir, assim, em cubinhos pequeninos. Isto também fica ótimo, por exemplo, com tomate assado no forno. Imaginem que até vão fazer um assado. Podem colocar numa assadeira, à parte, tomate cherry. Neste caso, eu acho que fica, quando é tomate no forno, acho que fica melhor a nível de sabor, só, o tomate cherry. Mas pode ser qualquer um. E depois, utilizarem, em vez do tomate fresco, o tomate cherry. Acho que fica mesmo muito, muito bom. Aqui vou cortar só mais este, assim, mais pequenininho. Pronto. E já está. Não é por si o queijo fresco. Qual é o tipo de queijo que possamos utilizar? Sim, por exemplo, nesta receita, para o mesmo efeito, podem utilizar, por exemplo, a mozarela de búfala. De búfala. Que fica ótimo. Ou então, o requeijão light. Também fica muito bom. Não sei se gosta, Carla, destas opções, mas são, assim, as opções que, nesta receita, são opções saudáveis, obviamente, e que, nesta receita, ficam, assim, que combinam na perfeição. Portanto, já temos aqui o tomate picadinho. E, então, o que é que vamos fazer? As fatias, as nossas fatias de pão estão aqui a tostar. E, agora, o que é que vamos fazer? Vamos temperar o tomate. Eu vou colocar um bocadinho de azeite, pouquinho, e vou colocar um bocadinho de vinagre, os orégãos, um bocadinho, pouquinho de pimenta preta e um bocadinho de sal. Lá está. Este tempero é muito ao vosso gosto, ok? E, por exemplo, aqui neste caso, eu até acho que nem vou precisar de usar sal, porque já temos aqui os orégãos e depois vamos ter o manjericão. Portanto, até podem omitir perfeitamente o sal. E, lá está, estamos a reduzir o consumo de sal em detrimento das ervas aromáticas, que têm muito mais benefícios para a saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas, em média, nós consumimos 3 vezes mais sal do que aquele que é recomendado, que são as 5 gramas diárias. Não sabia, é sempre bom saber. Sim, parece uma boa opção. Boa, Carla! Ainda bem que ajudei. Portanto, vamos colocar aqui um bocadinho de azeite, um fio. O azeite é sempre aquela gordura de eleição, aquela que se deve privilegiar. É uma gordura cardioprotetora. No entanto, não deixa de ser uma gordura. Portanto, devemos usar sempre com moderação. Um bocadinho aqui de vinagre. Um carinho de pimenta preta. Os orégãos. E agora vamos mexer. E só esta mistura já fica fabulosa. Como vocês podem ver, não conseguem ver muito bem, mas já está assim uma mistura fantástica. Vamos pôr isto aqui de lado. E o que é que vamos fazer agora? Vamos tirar o nosso pão aqui da torradeira, que já está bem estaladiço. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui algo que eu acho que é um sabor muito português, que é azeite e alho. Concordam? Acho que é assim um dos sabores mais portugueses. Nunca experimentei manjericão. É muito forte o sabor. É sim. Eu gosto. Acho que não é das ervas aromáticas que tem um sabor mais intenso. Gosto bastante. E além disso, é ótimo, por exemplo, quando estamos com algum distúrbio gastrointestinal, como diarreia, vómitos. O manjericão ajuda muito. Além disso, é rico em vitamina A e também vitamina C. Portanto, eu acho que quem nunca experimentou deve mesmo experimentar e conseguem encontrar estas ervinhas no site Aromáticas Vivas. Conseguem encontrar lá todas e elas chegam-nos a casa assim muito rapidamente. E para quem não sabe se os vasos aguentam muito tempo, eu tenho-vos a dizer que já tenho este há algum tempo. E ele está bem crescido. Podem ver, está muito giro. Eu ando com muito orgulho do meu manjericão. Tenho aqui muitas folhinhas a crescer. Portanto, ele já está a ficar muito grande, portanto eu vou ter que passar para um vaso maior. Mas como estão a ver, se nós seguirmos as instruções que vem na embalagem do vasinho, conseguimos facilmente cuidar dele. Ele está aqui muito giro. Estou com muito orgulho. Podemos usar manjericão seco. Podem, mas eu gosto sempre mais do fresco. Acho que o sabor acaba por ser mais intenso. Eu sou mais adepta de ervas aromáticas frescas. Por exemplo, aqui no tomate, utilizei as secas, mas para lá está. Para ter um sabor menos intenso, uma vez que já vamos utilizar aqui a erva aromática rainha nesta receita, vai ser o manjericão. Já tentei plantar manjericão no meu quintal, mas morreu. É muito importante. Eu tenho também no meu quintal já. E é importante que ele não esteja muito exposto ao sol. E que esteja abrigado frio. Eu acho que ele é assim das ervas aromáticas mais sensíveis. Mas se conseguir colocar num vaso e colocar assim num sítio um bocadinho mais abrigado, eu acho que ele acaba por aguentar bem. Pois, é uma planta sensível. O tomate é mais nutritivo, cru ou cozinhado? Ele tanto cru como cozinhado acaba por ser um alimento bastante nutritivo. Apesar de algumas propriedades conseguirmos com o tomate cozinhado, ok? Às vezes o tomate é de um alimento que algumas das suas propriedades conseguimos obter melhor com o tomate cozinhado. Sim, e ele cozinhado conseguimos obter alguns nutrientes que cru não conseguimos. Vamos lá então. Agora, temos aqui o azeite. O que é que vamos fazer? Eu vou leitar no azeite um bocadinho de alho em pó. Um bocadinho mesmo, não precisa ser muito. E vou mexer aqui com o meu pincelinho e vou barrar o azeite com o alho nas minhas tostas. Assim. E assim. Pronto. Ficamos assim, com umas tostinhas de azeite e alho, que eu já acho que ficam ótimas. Não é verdade. Mas agora o que é que podemos fazer? Pegar no alho. Se gostam do sabor do alho, eu não sei... O alho é um fluidificante do sangue. Ele ajuda em problemas como a hipertensão, o colesterol elevado. Portanto, para problemas cardíacos o alho é ótimo. E o que é que nós vamos fazer para quem gosta do sabor do alho? Vamos esfregar o alho no pão. Assim. Quem gostar mesmo muito, muito do alho, pode também picar, muito bem picadinho e colocar aqui por cima. Também fica ótimo. O alho, como é um alimento rico em fibras, por vezes pode ser um bocadinho de mais difícil digestão na sua versão crua. Mas, por exemplo, o cozinhado já é mais facilmente digerível. Já não ocorrem esses estúrbios. Pronto. Então, já temos aqui o alho. Já temos as nossas tostinhas. O que é que vamos fazer agora? Vamos pegar aqui no queijo fresco. Eu vou retirar só para aqui a água. E vou esmagar assim, esfarelar. Não sei se conseguem ver, mas eu já vos mostro o queijo fresco. Assim. Vamos colocá-lo assim. Estão a ver? Em pequenos pedacinhos, que é para depois salpicarmos por cima. Então. Vamos colocar. Agora vamos montar aqui as nossas brusquetas. Eu vou adicionar já um bocadinho de manjericão aqui à mistura do tomate. Do tomate, exatamente. Vou já adicionar assim um bocadinho. Para ficar assim o sabor mais intenso. Quem estiver a experimentar pela primeira vez, pode, por exemplo, colocar assim só por cima um bocadinho também para experimentar o sabor. Mas acho que devem experimentar porque é uma erva aromática ótima, cheia de benefícios. Assim. Umas folhinhas. Mais um bocadinho. Eu normalmente utilizo assim muito as mãos para cortar as ervas aromáticas. Não as gosto de cortar com a faca. Gosto de cortar mesmo com a mão. Assim. Tenho aqui uma pergunta que é quais as vantagens das aromáticas frescas em relação às secas. É isso. Então. Ou seja. Como tudo que é seco acaba por perder algumas das suas propriedades. Por exemplo, no alho seco não encontramos a mesma quantidade de vitamina... No alho seco no manjericão seco não conseguimos encontrar a mesma quantidade de vitamina C, por exemplo, que encontramos no manjericão fresco. Tudo que está em fresco acaba por ter mais propriedades nutricionais. Tudo as ervas aromáticas neste caso. Pronto. A Andreia já está a responder de uma forma ainda mais completa. O que é que vamos fazer agora? Vamos pegar assim no tomate e vamos colocar em cima do nosso pãozinho torrado. Assim. E da outra fatia. Está a ficar assim com um aspecto delicioso. Acho que vocês vão gostar. Experimentem. Quem não está a fazer conosco, experimente. Assim. E agora vamos pegar no queijo fresco. Colocar assim por cima, um bocadinho. Estas fatias de pão são bastante pequeninas, mas vocês em casa podem utilizar. São mesmo para entrada, ou seja, elas têm cerca de 25 gramas cada fatia. Ou menos, um bocadinho até. Assim, vocês em casa, para online, podem fazer umas fatias um bocadinho maiores. Então, vamos fazer umas fatias um bocadinho. Assim. Conseguimos obter as propriedades das ervas aromáticas em águas aromatizadas da igual forma? Não. Ou seja, se nós ingerirmos a erva, é que estamos a conseguir obter todas as suas propriedades nutricionais. Na água, algumas não conseguimos obter. Vou pôr assim, só um bocadinho de pimenta preta moída na hora, por cima. Pegar assim nestas folhinhas mais pequeninas, colocá-las assim, por cima. E cá temos a nossa receita das brusquetas de tomate. Tomate, queijo fresco e manjericão. Não sei se têm alguma dúvida em relação à receita ou em relação a alguma pergunta. Vou-vos mostrar assim a receita, que conseguem ver melhor. Ficou com um aspecto assim que eu acho que está fantástico e que vai ser já o meu lanche no fim deste direto. Não sei se há mais dúvidas, se há mais perguntas. Houve ali um período de tempo que os meus comentários encravaram e eu agora não consigo ver para cima. O meu último comentário é o da Filipa. Se eu, porventura, não respondi a alguma questão, podem enviar mensagem privada para o meu Instagram. Terei todo gosto em responder. Eu espero que tenham gostado deste direto. Que tenham aprendido e percebido que qualquer pessoa pode fazer uma reeducação alimentar. Pode ter uma alimentação mais saudável. Desde que de forma consciente, seguindo todos os passos necessários. Ok? Por isso, com foco e com determinação, nós conseguimos tudo. Agora, eu vou-me deliciar aqui com estas brusquetas. Muito obrigada por me terem feito companhia. Foram maravilhosos. Um grande beijinho e até à próxima. Obrigada!